E ae pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas trazendo pra vocês mais um vídeo de mais Summer Car aqui pro canal, manos Manos, parece que não deu nada, eu vou ter atropelado aquele doido lá no rali, hein mano Até agora a polícia não colou aqui em casa, que coisa boa Bem, hoje a gente vai sair correndo pra fazer umas compras, galera Pra, mano, pra trazer comida pra casa, porque eu tô com a geladeira vazia E olha só, mano, a barrinha de fome tá lá em cima, eu vou até tomar uma cerveja aqui, ó Que cerveja tira um pouquinho da fome, mano, cê é louco Vamos ligar o Satsuma também, mano E vamos levar ele pra reabastecer, né galera, porque ele tá sem gasolina, velho Vamos que vamos Passar lá no mecânico também, mano E dar uma... fazer uma passagem no dinamômetro com esse carro Pra ver quantos cavalos ele tá, velho Na moral Bem, essa gasolina que a gente tá aqui no carro Não dá pra chegar lá na cidade, muito provavelmente não Deixa eu ligar o carro aqui, ó Puxar o fogador pra ele esquentando Vamos botar uma gasolininha nele, né mano Pra gente aguentar chegar lá na cidade, velho Só bora E pessoal, se você tá curtindo acompanhar a série aí De mais esse mercado aqui do canal Não esquece de fortalecer deixando aquele like, mano Que ia ajudar demais o canal E se você for novo aí, mano E curte o vídeo Se inscreva para mais vídeos, mano Da série Só bora Ih Tá vazio, rapaziada Mano Vai ser corrida com... Mano Vou ter que comprar gasosa, mano Essa gasolina aqui não dá pra... Pra chegar lá na cidade A gasolina do... do Satsuma Caraca, velho Ainda bem que a gente tem a vãzinha com gasosa, né mano Vou deixar desligado o carro aqui Será que não dá mesmo não? Dá não, galera Vou nem inventar, galera Isso é louco Se tivesse um pouquinho mais de gasosa, eu tentava Mas não, velho Não dá não Beleza Mano, vamos ter que ir de vãzinha Comprar gasosa A gente aproveita e já traz comida pra casa Vai ser esse o rolê Só bora A gente aproveita pra dar um rolêzão de vãzinha, né Que eu curto pra caramba Cês tão ligado Aí, mano Vamos lá, hein, rapaziada Dar aquele rolê maroto Cara, ainda bem que a gente tem a vãzinha, né, galera Senão, como é que eu ia fazer, mano Pra ir comprar comida Sem gasosa no Satsuma Nossa Senhora Ô, na moral Vou dar uma paradinha aqui, velho Só pra ver o que que tem de... De correspondência aqui na caixa do correio Deve ter conta pra pagar Não tem, mano Que coisa boa Vambora Vamos seguir viagem, rapaziada Vamos ir rapidão ali pra... Pra cidade Eu quero tentar achar também o paralama do Satsuma Onde será que tá, hein, rapaziada Eu não faço ideia, mano Eu vou dar uma procuradinha Se pá, que eu vou... Ir pelo caminho de terra pra... Pra cidade Pra ver se eu acho esse... Paralama, galera Hoje eu vou andar só pelo caminho de terra, hein Pelo menos com a vãzinha Nossa Isso se eu chegar vivo, fi Tá louco Quase que morremos, galera Caraca, quase deu muito ruim, galera Vambora Vamos pegar nessa direção aqui do aeroporto, galera Pra ver se tá por aqui nosso paralama Eu acho que eu lembro onde deve tá, mano Deve tá por aqui Eu lembro que eu saí da pista aqui, mano Deixa eu dar uma olhada Parece que não, hein Eu achei que tava por aqui É que eu tô meio gripado, tá ligado Então tô com a voz meio ruim Mas já, já melhora, mano Não vou ficar assim por muito tempo, não Caraca Eita, ó o primão aí, ó Salve, primo Sustei, velho Ó como a fome bateu, rapaziada A gente tem que chegar rápido lá na cidade, hein Ahn Nossa senhora Vou capotar Eita, poxa Segura Mano Eu acho que eu sei onde o paralama do Saitsuma tá Deve tá lá onde eu atropelei o doidinho, mano No rali Lá perto da cidade, galera Vou dar uma olhada lá Quando eu chegar na cidade Primeira coisa que eu vou fazer na real É ser comer alguma coisa, né, mano Senão eu vou acabar morrendo Nossa, mano Eu tô pilotando mal demais Deve ser a gripe, hein, galera Tô dando desculpa aqui Mas tô pilotando mal hoje Tá louco Deixa eu botar aqui na câmera interna, mano Que agora eu já sei onde tá o paralama Não preciso mais da câmera externa Dá certeza que tá lá onde eu atropelei o doidinho Do rali Aí Cheguei aqui, rapaziada Nossa, olha o carro do mecânico aqui ainda, né, galera Eu tenho que devolver esse carro, velho Vou vir aqui de mortinho um dia desses Vamos comprar comida aí, galera Aqui, mano O bagulho tá louco E aí, Teimão? Boa tarde, mano Bom dia, na verdade Me dá um salgadinho aí Só pra matar a fome Deixa eu ver Será que o salgadinho tira a fome toda? Quase Dá efeito pra caramba Agora eu vou comprar tudo isso aqui Acho que tá bom, rapaziada Tem mais nada pra gente comprar aqui, né, galera Ó Nos que te sprayam tem Não tem mais nada que eu queira também Vamos pagar aqui, rapaziada Deu R$109 Baratinho Já tenho mais comida pra fazer um rango lá em casa, mano Agora Vamos pegar o... Para a lama do... Opa Já ia esquecendo de botar a gasosa no galão, mano Ia chegar em casa e não ia conseguir andar com o Setsuma Ó a belezura Eita Ó como bateu a sede aqui, hein Vamos botar uma gasozinha aqui bolada Ó Eu achando que tinha a gasosa, mano Ainda bem que eu não... Não vinha andando com o Setsuma até aqui Tá louco Beleza, galera Tá cheio o bagulho aqui Deixa eu beber uma cervejinha aqui, ó Desse engradado Desse engradado Ainda bem que tem esse engradado aqui, velho Vambora, mano Vamos pegar o para-lama do Setsuma agora Vamos lá, galera Será que tá lá mesmo o para-lama, mano? Eu acho que tá É o único lugar que deve... Tem a chance de ter caído, tá ligado? Foi onde eu atropelei o doidinho aqui no rali Ó aqui o para-lama, ó Facinho de achar Sabia Vamos botar ele aqui dentro da van E levar pro Setsuma Agora vambora, né, rapaziada? Vamos pro rumo de casa aí Chegando em casa Ainda quero dar um rolê de Setsuma Quero ver se dá tempo, né, mano? Deu fazer o que eu quero com o Setsuma Vamos lá, mano Eu vou virar aqui Que eu vou pra casa pela rodovia Que é bem mais rápido, né, galera? Eu espero que não tenha blitz Que se eu pegar blitz de vãzinha Ferrou, mano Que a vãzinha tá com aquele diesel barato lá Aí vem multa pra cima de mim, né, mano? Aí eu pego uma multa cara Vamos lá Dá pra ir Mano, vocês tem alguma ideia Do que que pode ser isso daqui no futuro, mano? No... Esse campo de construção O que será que vão construir aí, mano? Deixe nos comentários aí Eu acho que pode ser um teleférico No MyWinterCar Quem sabe, né, galera? Eles mandem um teleférico Pra gente subir lá pro... Mano, sei lá Talvez não Porque... A rampa de esqui Fica mal longe, né, mano? Não fica aqui Eu não faço ideia Do que vai ser Aquele campo de construção, né? Ó, a rampa de esqui É aqui Se a construção Fosse aqui No pé da montanha Certeza que ia ser Um teleférico, mano Aí, galera Cheguei aqui em casa, mano Vou lerzinho rápido Beleza Mano, vou aproveitar Pra fazer uma comidinha Pra mim Lá no... No fogão, né? Pra tirar esse estresse, cara Na moral Ó o telefone tocando Quer ver que é o... Será que eu roubei Eu roubei combustível do Teima Certeza Ó Falei Sabia, mano Eu sempre esqueço de pagar Mas o que importa É que no outro dia Eu pago, né, rapaziada? Mano, vamos guardar logo Nossas comidas aqui Que essas comidas Pra estragar Não tá de brincadeira não Viu, rapaziada? Vamos lá, mano Deixa eu já preparar aqui Uma salsichinha Pra mim Ficar suave Ficar tranquilo Aí Nem dá mais tempo De ir no mecânico Hoje, mano Dar umas puxadas No dinamômetro Vou deixar pra ir amanhã Mas eu vou dar um rolezinho De qualquer forma Com o Setsuma Tá ligado? Quero dar uma olhada Como é que tá A potência dele, mano Vou... Já vou até ligar o carro Pra ele esquentando Deixa eu pegar ali A gasosa Pra botar nele também Pegar a gasosa E pegar aqui, ó O paralama, galera Eu acho que eu vou vender Kiju hoje, mano Tem um Kijuzinho Embalado ali Que tá só esperando Pra ser vendido, cara Eu vou vender hoje Aproveitar, né, mano Se o bebão tiver lá, claro Porque o doidão É ruim de tá lá Quando a gente quer Vamos lá, mano Tá um pouco amassado o carro Se pá que eu vou desamassar ele, hein, mano Tem que desamassar Talvez no mecânico, cara Opa Ó eu querendo colocar combustível Com a tampa fechada, velho Aí é muita asneira, né, velho Ó lá Ó como 20 litros Enche a... O tanque de combustível Tanquezinho do Setsuma É pequeno, galera, ó Encheu muito Mais da metade, hein Vamos colocar aqui dentro Eu ainda vou voltar Pra pagar o Taemon hoje, fi Quero nem saber Deixa eu pegar minha comida aqui Que deve tá pronta, ó lá, mano Já mandar pra dentro aqui, ó Pra tirar esse stress E nem saiu tudo Mas fazer o que, né, rapaziada Posso fazer muita coisa, não Deixa eu ligar o carro Pra ele esquentando aí, galera Eu vou também pegar as garrafinhas de Kiu-Ju Aí Suave Tô com vários engradados de cerveja, mano Eu tenho que ir tomando só de um Pra acabar logo Tá louco Aumentar a capacidade da mochila aqui pra 20 Nossa senhora Tô malzinho, velho Vamos lá Vamos pegar aqui as garrafinhas Pra vender pro doidão GG Pena que não dá pra fazer mais Kiu-Ju, né, galera Acabou os ingredientes, mano É isso Vambora Ó, o paralama tá amassado, eu acho Eu não sei, tá ligado? Eu acho que amassou só o paralama do carro Deixa eu dar uma olhada aqui É, galera É só essa parte que a gente vai ter que mandar arrumar Eu acho que eu vou mandar o mecânico mesmo Desamassar esse paralama, mano Tá ligado? Como não foi por bug, foi uma batida mesmo É baratinho pra arrumar, mano Eu vou mandar o mecânico arrumar amanhã Mano, vamos indo com o carro frio mesmo Sem acelerar muito Deixa eu dar uma verificada no óleo Eu sei que eu fiz a revisão no vídeo passado Só que pode ter vazado, né Eu posso ter deixado meio frouxo alguma coisa aí Vamos dar uma olhada Ah, foi bom eu olhar, galera Eu tenho também que comprar uma garrafinha de óleo Pra dar aquela completada aqui, velho Pode crer Vambora, galera Vamos lá, hein Rumo da cidade Primeiro rolê com o Satsuma do nada aí, galera Já dá pra ver que tá mais forte, mano À toa Dando uma ré marota aqui Já dá pra sentir a potência, ó Caraca O segredo agora é Quantos cavalos será que tá tendo esse carro? Eu acho que em torno dos 90, galera Ó Mano, é outro carro, galera Ó É outro carro, tá? Não é mais o mesmo Satsuma Vamos lá Se liga na velô À toa À toa, galera Nossa, mano Ficou violentinho o carro, hein Vamos ver na VR Como é que ficou Ó o doido Querendo atravessar Nossa Deu ruim Cara, quase perdi a... Ô meu Deus Perdi mesmo Ai, não bate Caraca, galera Quase deu ruim aqui Perdi a direção do carro Tá muito potente pra mim, ó Vamos dar uma rézinha No bem, velho Morre não Aí Cê é louco, galera Tava andando muito rápido Acabei rodando Mas tá da hora demais Satsuma Já deu pra perceber Vamos lá Agora é o teste, hein Galera, ó Segunda Terceira Terceira 100 por hora Ainda tá demorado O 0 a 100 Normal, né, galera O carro é 1.0 Toma Agora tá subindo bem O giro, galera Nossa Senhora Ó 140 Já 160 Tá muito bom, mano Vamos até o corte Porque eu não tenho Quinta marcha Só mais É cortar 8.000 RPM, mano 180 por hora Mais ou menos Ó Meu Deus Ferveu Ferveu Solta Ih, galera O carro ferveu, hein Não gostei Vamos manter A velocidade Meio baixa Aí Porque deu BOzinho, galera Deu uma fervida No carro Agora medo, hein Mano Que isso O carro tá Esquentando Demais Eu não quero Estragar o carro Também, né, mano Nossa, o busão Já se deitou, galera Tá louco Já vimos Já vimos que não podemos acelerar muito Mano, não sei Por que que esquentou Será que tá faltando Líquido de radiador, mano Acho que não Será que a mistura O combustível aqui Tá muito baixo Vai saber, né, galera Qualquer coisa Eu vou tentar dar uma aumentadinha Nisso, mano Na moral O carro não pode ferver, não Tá louco Vai prejudicar a durabilidade do motor Isso daí Vamos direto Vamos passar no bebão Pra vender os quichuzinhos Pra ele Só bora Mas que o carro tá rápido Tá, rapaziada Não tá ruim não Não tá ruim não Mó gostosinho de dirigir Frente tá bom também Ó o bebão aí Salve, mano Tô sem buzina nesse carro Vou instalar o volante normal dele Opa Vou deixar o pisca-alerta ligado Ah, não dá com o carro desligado Ah, na vida real Dá com o carro desligado Acho que depende do carro, né Vamos vender o quichuzinho Salve, mano O bebão, mano Tô meio doente Cuidado com o corona, meu bom Que eu tô te dando esse quichu aqui Tá ligado Passa um álcool em gel nele Fica louco Eita Que susto que eu tomei, mano Ó a bola onde veio parar Deixa eu dar um chutão Ai As crianças vindo Nossa Tá louco As crianças é muito rapada Quanto que deu aqui, mano Beleza Tá me dando o valor certinho Do quichu, hein Aí sim Vamos botar Ah, mano Eu vou despejar tudo aqui Que eu não tô com muita paciência, não Pra reorganizar tudo Mas Paciência tá pouca hoje Rapaziada Papá Ó Toma Será que deu certo? Acho que deu, hein Vamos ver 3.400 Valeu, meu chará Vamos embora Vamos embora, mano Vamos pegar o Setsuma E vamos partir Ali pro Teimão Pra apagar a gasosa Eu vou aproveitar E vou reabastecer mais, né O carro Na moral Tomar uma brejinha Aqui também Pra refrescar Nesse dia de calor Vamos lá, rapaziada Eita O carro tá engatado Tá de segundinha Aí Falou, bebão É nóis, mano Vamos embora, filho Rumo do Teimão Só testando a força Do Setsuma Do Setsuma Aqui, mano Tá outro carro, hein Galera Falar pra vocês, mano Tá muito top, velho Na moral Eu só tenho que ver Por que que ele tá Aquecendo tanto, velho Bagulho aqueceu Tanto que ferveu, mano Aí já é demais Tá ligado? Beleza Vou deixar o carro aqui Vamos reabastecer o galão E o Setsuma, mano E pagar o Teimão também, né Olha que coisa boa Esqueci de fechar o tanque de combustível do Setsuma É só encher agora Aí, galera Vamos pagar o Teimão, mano E vamos pra casa Daquela maneirinha Aí, Teimão Voltei pra te pagar, mano Eu não passo a perna em ninguém, não 279, mano Tá louco Paguei, né, galera Fazer o que, galera Vambora, mano Vamos pra casa Dá mais um rolezinho de Setsuma Oh Lembrei, mano Eu tenho que comprar óleo pro motor Será que o Setsuma esfriou, velho? Deixa eu dar uma olhada Se ele esfriou Eu vou tentar abrir o... Mano Será que eu vou ficar cego, galera? Eu vou tentar Eu acho que eu não vou abrir aqui, não O radiador Ou será que eu abro? Ah, mano Eu tava querendo tentar ver se tem colante aí nesse radiador, galera Mas eu não vou abrir, não Deve ter colante, sim O carro deve ter esquentado Porque tá faltando um teco de óleo Vou comprar logo dois aqui Nossa, é caro, hein, mano Vamos colocar o óleozinho Completar, né, mano O óleo do Setsuma Espero não zoar o motor, cara Ué Bora Aí, ó Tava faltando bastante também, né, galera Faz sentido o carro aquecer Agora eu vou voltar pra casa pisando tudo Pra ver se vai aquecer, mano Se aquecer de novo Pode crer que esse motor tá indo embora, mano Pro saco Beleza Tamo pronto pra ir embora Vamos lá, hein Mano, mas tá da hora Tá gostosinho de acelerar o Setsuma, mano Sem brincadeira Tá louco Vamos voltar pra casa aqui pela... Pela direita Que é melhor pra acelerar Mano, eu acho que tá vindo um carro, galera Meu Deus, eu vou bater Vou nada Tá vindo um carro, não Tá vindo sim, ó lá E tá na minha traseira Caraca, velho Será que vai aquecer o Setsuma? Tô trocando de marcha 7.500 RPM Depois eu tenho que regular aqui, ó Aumentar um pouco mais isso daí, ó Pra acender só 7.500 Ah, galera Se para a falta de óleo Que tava fazendo aquecer, hein Ah, não Tá dando uma aquecida ainda Será que tá tendo uma musiquinha na hora Aqui na rádio? Tá melhor, galera, ó Não tá aquecendo tanto não Toma Ouvindo uma música indo pra casa, ó Agora que vai aquecer Vou tirar o pé aqui Vou ter que fazer uma outra passagem, hein Vou tirar o pé na outra passagem É, galera Agora tá aquecendo menos Era porque tava faltando óleo, mano Essa musiquinha é legal, ó E é do jogo Quase dá merda aqui nessa curva, velho Ainda bem que o freio tá bom Mano, eu tô sem farol Eita Eu não posso andar à noite com esse carro Que eu tô sem farol, velho Eu tenho que comprar as lâmpadas lá no Teimo Só que eu esqueci Caraca Ó como é que tá ficando escuro já Aí, pessoal Chegamos em casa Aqui, tranquilão Satsuma não quebrou no rolê, né, mano Achei que ia quebrar Depois que ele deu aquela aquecida ali Eu falei Ferrou, é Vai quebrar o Satsuma Bem no primeiro rolê Vamos encostar na garagem aí, ó Rapidão Opa, encostei bem, hein, mano Ah, não Vamos tentar sair daqui Nossa, acho que eu consegui sair, velho Bati um pouco, mas deu Aí, deixa eu dar uma olhada Na terceira pessoa aqui Nossa, mano Vai ficar meio difícil de arrumar, hein Ô, caraca Ô, coisa boa Telefone tocando Mano, eu não tô nem aí, não Tô quase caindo na valeta Tentar arrumar isso daqui, mano Vai ficar meio difícil Arrumei, arrumei Ó Agora, pra sair daqui, ó Agora, pra sair daqui, ó Vou ter que dar uma resinha Nossa, o que que eu fui inventar, hein Acho que tá bom, rapaziada, ó Vai cair de novo Oh, vida cruel Tava bom, hein Vamos lá Ih, droga Deu ruim Tentar sair daqui, mano Nossa, mano Caraca, o que que eu fiz, velho Olha o que que eu fiz com o carro Nossa, mano Nossa, mano Tá louco Tá Nossa, que merda, velho Nossa, velho Tô triste, galera Não morreu Vai amassar um pouquinho, cara Tá Nossa, quase saí Nossa Vou tentar sair, hein Agora não saio mais Ô, vida cruel É isso, filho Olha o que eu aprontei, mano Onde foi parar o paralama do Setsuma Tá louco, mano Doideira Deixa eu ver quem é que tá me enchendo o saco no telefone aqui Será que eu roubei mais combustível? Acho que não, né Beleza, mano Eu vou devolver, ó O Flutari já reclamou Que eu tô com o meu oitão dele, mano Melhor tomar cuidado Vamos tentar arrumar isso daqui, galã Na moral, mano Vai acabar bugando mais o carro isso daqui Isso sim Tudo em paz, galera Tudo em paz Vamos ter que usar A vanzinha no resgate aqui, velho Caraca, mano Olha o que que eu fiz, velho Só queria ter entrado em casa do jeito normal Fiz a merda Opa Vamos lá, mano Vamos usar a vanzinha pra resgatar o Setsuma aqui Resinha e dale Ah, sai fácil demais Toma Soltou mais alguma peça do carro Mas tá bom Pelo menos eu tirei o carro de lá, né Caraca, mano Zuei o Setsuma, mano Tá louco Ah, vou colocar o Setsuma no lugar agora, né, mano Sem fazer merda Sem colocar ele na vala E pessoal Eu vou encerrando o vídeo de mais Summer Card hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostaram, deixa aquele likezão maroto que fortalece muito o canal, mano E se você for novo aí E tiver curtindo o vídeo Se inscreva para mais vídeos da série, galera Então bora Ai, caraca Eu tô fazendo muita merda, mano Vamos lá Mano, e ative também o sininho pra receber as notificações, galera Sai louco Aí Conseguimos Falou, galera Tão junto, mano Tão junto, mano